Eu ainda espero por ti Na terceira manhã Eu ainda me encontro aqui ou ali por temer O amanhã Sim Eu ainda me encontro perdido Em desejos em vão Eu queria te cantar tranquilo Uma nova canção Que fale do amor da falta e do excesso Do medo da arte e da luz da ilusão Que fale do amor da falta e do excesso Do medo da arte e da luz da ilusão Será que algum dia vai chegar o dia De amar sem saber Sem saber se é certo Ou errado Pecado normal Ou talvez Sem ter tempo a perder Perceber Que fale do amor da falta e do excesso É Eu ainda espero por ti Para a terceira manhã Eu ainda Eu ainda me escondo aqui ou ali por temer O amanhã E sim Eu ainda me encontro perdido Em desejo Em desejo Em desejos em vão Vai chegar Vai chegar o dia 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 Tudo em nós, só por nós dois se fez Nos faz mais, tudo em nós Só por nós, dois se fez Nos faz mais, tudo em nós Só por nós, dois se fez Nos faz mais, tudo em nós Só por nós dois se fez Nos faz mais tudo em nós Só por nós dois se fez Nos faz mais tudo em nós Só por nós dois se fez Obrigado